Fala meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um motovlog aqui do nosso canal SamuKFZ Esse motovlog aqui é o motovlog aí de número 1, primeiro motovlog aí do ano na City Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like no vídeo, deixe seu comentário Que é muito interessante aqui para o nosso canal, beleza? É, hoje primeiro dia do ano, ou quer dizer, segundo dia do ano, hoje sábado dia 2, 2021 É, o que é que eu tava fazendo hoje? Passei o dia na minha casa, passei o dia na minha casa Ó, primeiro, o primeiro dia do ano, passei o dia todinho trabalhando lá na minha casa de servente de pedreiro Veio o meu amigo Genilso, que é pedreiro, eu tava sendo o servente de pedreiro dele E hoje a gente concluiu a obra aí, é... Às quatro e pouco Quatro não, umas três e meia, por aí a gente concluiu a obra Apesar que toda a obra não tá concluída, mas basicamente Toda a obra lá da minha casa, né? Não tá toda completa, mas... Tá meio caminho andado, fazendo a calçada, a gente fez a calçada lá esse... Esse período de tempo todo dia, a gente tava fazendo a calçada Dois dias, a gente terminou em um dia e meio De fazer duas calçadas lá na minha casa, e uma rampinha e tudo mais E é isso aí, aos poucos a gente vai lá melhorando É... Nosso conteúdo aí De... Motovlog Lembrando, esse é nosso primeiro Motovlog aí Do ano Nosso primeiro Motovlog do ano Não se esqueçam aí De compartilhar com seus amigos Você que acompanha nosso canal aí, que é de outra cidade Muito obrigado Satisfação total em ter Todos vocês aqui Que acompanham nossos vídeos Na humildade, a gente vai melhorando a cada dia, beleza? Segundo dia do ano Gravando esse Motovlog pra vocês Eu tô querendo ir até... Até lá próximo do... Do Açude Minha intenção é ir até próximo lá do Açude É... Passar pela... Passar pela... A gente vai passar ali pela praça Daquele lado ali Depois... A gente volta É... Parece que tem um... Cara aí de... I... Tá... Ah, é vaquejada Tá passando... Tá tendo uma vaquejada ali O pessoal da vaquejada tá passando por ali Tem que cortar a caminha agora Tem que cortar a caminha agora Acho que eu tenho que cortar a caminha por aqui, ó Vê se dá pra... Vê se vai dar pra passar Tava indo até no Açude, ó Tava indo até no Açude, ó Tava indo até no Açude, ó Tava indo até na... Tava indo até na carriata aí da vaquejada Vê se eu passo por aqui Do nada aí de cara com a... Com a vaquejada Tem um pessoal vindo ali atrás ali O pessoal vindo ali, ó De lado ali Do nada, do nada Do nada de cara com a vaquejada aqui, ó Eu vou tá parando bem ali no Açude Já a intenção era pra mim vir aqui no Açude aqui Tirar uma foto Tem um cara ali que tá com a moto no prego, ó Tem um cara que tá com a moto no prego ali, ó Empurrando a moto ali na frente, ó Ixi, pra ver se eu passo lá na frente, ó Pra ver se eu passo por aqui Vê um trator Na outra mão ali Vê um trator, ó Tem movimento, moço, ó O Açudezão Como é que tá o Açude Do nada, do nada a gente De cara com a vaquejada Com a vaquejada aqui, ó Não dá pra passar não, ó Tem que ficar esperando ali Deixa eu voltar lá na caissara Vou na caissara, então eu dou a volta lá por cima no O cara que não prega ali, ó O cara que não prega ali, ó Do nada a vaquejada E eu querendo passar, eu tô querendo passar Eu acho que do outro lado ali dá pra gente passar Do outro lado Vou passar por aqui, pra ver se a gente passa Vê se a gente passa por aqui Movimento, como é que tá o movimento? Do nada, do nada Eita, moço, que tem movimento, ó Pra mim poder passar, tem que pegar aqui direto E depois a gente vai Voltando na praça do vaqueiro Desse lado aí, a praça do vaqueiro, ó Eee Só no corte de giro aí E me dá escândalo aí Não dá na tú não Eu adapto e faço um cortezinho nele em guarda o suzão aí pesado foi 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 heat é foi foi Não sai nem fogo! Agora se eu passo por aqui agora Tá cortando o caminho por aqui agora O movimento tá pesado hein Movimento pesado aqui hoje Agora vou dar a volta lá por cima Dar a volta por cima e sair lá em cima no No alto Do bairro do outro lado Movimento pesado ali moço O eurizão pesado o eurizão Aaaaah Esse gamininho Escortando o giro até umas horas aí Rapaz aqui tem um negócio Vixe tá... Meu Deus do céu Eu tô... Eu tô dando de cara em todos os movimentos Os principais movimentos daqui da city Vixe... Ixi... Interditado ali ó Bem na avenida Tá interditado moço Corri... Dei de cara com uma vaquejada E... Com uma seresta lá no meio da estrada Eu ia subir... Direto pra me descer Por aqui pelo outro lado Mas... Cortando o caminho agora por aqui mesmo É fazendo a rota Nosso segundo... Nosso primeiro motovlog aqui No segundo dia do ano Bra...bra...bra... E aí sim... Não se esqueça Você que tá vendo esse vídeo agora Não se esqueça de deixar seu like Deixe seu like no vídeo Deixe seu comentário Que ajuda e muito Aqui nosso canal Do interior do Piauí Cuidado é pouco Vocês viram a minhazinha Passou de uma vez aí de bicicleta É um perigo É um perigo total Perigo grande Daquele lado ali Tá interditado a rua Que se vai direto Desse lado aqui Não está interditado Bora...bora concluir nossa rota aí Tá o ônibusão monstro Aqui do lado ó Quem sabe esse veninha Daquele lado ali Vê uma moto de boa Simbora meus amigos Praça do Vaqueiro aqui A gente já filmou A passar... A passear até aí Quase todos os Vaqueiros aí A gente passou gravando A intenção era vir aqui no Açude Tirar uma foto A gente vai deixar pra outro dia Tira essa foto aqui no Açude Aproveitar agora Passar lá pela praça Vê se tá piscando Tá piscando Tá gravando Vou postar esse vídeo ainda hoje mesmo Se chegar em casa Vou estar postando esse vídeo Não se esqueça vocês Que estão acompanhando nossos... Nossos... Nossos conteúdos Motovlog Vídeo de pegadinha Vai ter esse ano muito mais A ajuda de vocês É muito importante Beleza? Só sapeca o dedo no like aí Se inscreve no canal Se você é novo Se está conhecendo o canal agora Ah...então não perde tempo Se inscreve aí E ativa as notificações Toda vez que você ativar as notificações O YouTube Sempre vai Lhe notificar Que sempre tem Um vídeo novo aqui Do nosso canal Beleza? É... Tá rolando sorteio grátis Pra quem está assistindo o vídeo até agora Tá rolando sorteio totalmente grátis No meu Instagram Samuca.jw Você que não me segue no Instagram Pode estar... Pode estar seguindo agora Meu Instagram, tá? Sorteio totalmente grátis Qualquer pessoa pode participar do sorteio E é isso aí Pra participar é muito fácil lá do sorteio É só... É... Marcar qualquer pessoa na foto oficial Seguir todos os patrocinadores E compartilhar a foto oficial nos stories Com apoio aí Pra estar levantando aí Novos sorteios Então chega junto lá no Instagram Samuca.jw Fortalece nós lá Que a gente É muito grato, tá? Muito grato mesmo A força de vocês aí Do canal É top, tá? Só vocês fortalecer aí Do Instagram aqui Casa do Mateus Daqui do lado ali A casa do Mateus Vou ver se eu estou indo lá A casa do Mateus E é isso aí Só um salve aí Pra geral aí Muito obrigado Não tem como eu mandar um salve aqui Andando de moto Eu ainda não anotei todos Depois eu tenho que mandar um salve aí De moto Parar em um local E mandar um salve pra galera aí Que acompanha o nosso canal É... Bem facinho, né? Só anotar o nome de todo mundo aí Que deixa o comentário Que você deixando o comentário Eu vou estar mandando um salve Um alô pra você Um alô pra geral Beleza? Então... É de suma importância Você deixar seu comentário Sua opinião sobre os vídeos Como é que tá os vídeos E tal Dê dicas de novos vídeos Que é muito interessante É... A participação de vocês É muito interessante aqui pro nosso canal Então... Você participando Você comentando Ajuda e muito A gente tá criando novos conteúdos Beleza? Então a participação de vocês É de suma importância Aqui pro nosso canal Sorteio rolando no meu Instagram Tá participando Tá comentando Comenta qualquer coisa Você já vai Tá concorrendo Comenta sim Marcando qualquer perfil no Instagram Marcando qualquer perfil Aí sim Você tá participando, tá? Seguiu todas as regras Fortaleceu todos os patrocinadores Sua participação tá garantida E você pode ser Um dos ganhadores Sorteio totalmente grátis No nosso Instagram No nosso Instagram Beleza? Vou ter que tirar esse negócio aqui Sorteio totalmente grátis No nosso Instagram Não se esquece de fortalecer Lá nosso Instagram Quanto mais você comentar Maior as suas chances De ganhar Marca qualquer pessoa nos comentários Marcando qualquer pessoa Você tem muita chance De tá levando esse prêmio Pra você, beleza? E é isso aí Forte abraço a todos vocês Que acompanharam o vídeo até agora Até a próxima E fui meus amigos, fui!